Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sou obrigado, você vai me pagar a conta Pra eu ficar cantando aqui Ai, trabalhar Muito bem, Brutinho Fazendo o que a mãe mandou, né Colocando as roupas aí na máquina pra lavar Que máquina? Que nem máquina não tem Não tem não, e isso aí é o que? Não, isso aqui não é máquina não, isso aqui é um aquário Eu tô aí colocando os peixinhos aqui dentro, não tá vendo não? Ah, e agora o aquário gira Aquário que gira, né É o aquário que gira, porque ele fica num parque de diversão Aí eles estão aqui, os peixinhos Tá aqui numa roda gigante aqui, dentro do aquário É, né É, roda meu filho, roda Coloca o círculo de segurança pra não se afogar aí Cuidado pra não se afogar Eita que gira Agora quando minha mãe chegar aí, tu diz pra ela Por que foi que eu não lavei aí roupa Aí acaba só no free fire, né Rapaz, eu percebi agora, cortou o cabelo, hein Foi não, besta Que eu só pintei com tinta invisível nas pontas Por que é que tu não aproveita e vai lá no mesmo salão Pra pintei esse chifre teu aí de tinta invisível também Oxi Quem sabe disfarça mais um pouquinho, sapo velho das canas Manela frouxa Brutinho, tu tira esses pés preto aí de cima dessa câmera do Micael Que ele te pega Ai rapaz, eu não sabia nem que a câmera era do Micael Pensei que a câmera era do Madeira Mas já que é do Micael Oi eu te tira já, burubu despenado Olha o brutinho, rapaz Tá matando os verme aí, hein É o que? Matando os verme aí, com mel O cabelo gosta de um mel Gosta de um mel, hein Vai comer o melzinho agora Só de boa, né Ou não, isso aqui nem mel não é não Dá um pouco aí Não é mel não Não é mel não? É não É não, não? É não, não é mel não Que é o que? Prova só vocês o que é, não é mel não Tem um gostinho assim diferente? Não, que tem gosto é de mel Tem um gostinho diferente, né? Se a gente for mel, é o que? Você quer saber o que? É protetor salar, ó Protetor salar, eu tô passando aqui no Françaí Rapaz, cara Lá que é distinguido Faz aí rapaz Eu tô passando protetor salar no Françaí Rapaz, é protetor salar? É protetor salar aí, eu tô passando aí Rapaz, tá aí rapaz, é que você não tá lá, rapaz Rapaz O que é que tem a ver? Porque eu não tava fazendo nada Que eu tô comendo Rapaz Tu é que dá araxa pra lá, rapaz Não tá grata porra, caralho Melzinho aqui, eu comi o melzinho Ele não é mel né, protetor salar Quer que eu passe em tu também, não? Não sai pra lá não, pra tu ver Rapaz Rapaz, não faz não, caralho Não, não, não Me paga ainda, desgraçado Vai me lascar aí, mãe Pega vocês aí, tudo de mel aí Ó, hein Loizona bonita, tá os dois aí Quer dizer que aí é protetor salar, né? É Pronto, e agora aí, vamos fazer o que agora? Fuleira Vou pegar a mão em tua cara agora, se tu não sair daqui Tá certo, agora vamos lá pra fora, lá Vou pras, pras zoropas ver me picar lá Ranchar em nós ali Nós fica só, só as pincaduras Fuleira, caralho As zoropas, o que é as zoropas? As bichas ranchar em nós ali, nós fica só a pincaduras Fuleira, caralho, fuleira, caralho O que é as zoropas? Fuleira, aquele bichinho aí fica voando Fuleira, o que é protetor solar? É protetor solar Pois vai, passa protetor solar aí Que, vou passar mais aí Rapaz Eeeh Pega ele Pega ele Sai do leite Caralho, eu dou a bola agora, pode me limpar, pode me limpar, pode me limpar Eita bagarreira O jeito que eu estou aqui agora Isso aí, seu carro fez isso com você Vai lá, o jeito que eu estou aqui Vai banhar aí agora, vai, pô Vem bater a minha cueca Pronto, eu estou salado, agora bota também Passa mesmo lá, pô Passa mesmo lá Passa entocado, seu cavalo, véi Agora vai banhar agora, pô O jeito que estou eu, véi, ó Eu banhei ontem, eu vou banhar hoje pra quê? Mesmo com esses mel aqui, eu não roubava, nós também não, eu não sou doido Pular Eeeh, passa aí Passa na cara dele Pega o jeito que eu estou, a senhora vai me ranchar aqui agora Passa uma picadura aqui agora, se não Passa na cara dele agora, pô Passa, passa, doido Passa, viado Você é beijado? Passa, passa Apaga o que é isso, rapaz Micael, eles estavam... Micael, eles estavam bebendo, o brudinho estava comendo mel aí Aí eu cheguei para entrar No solar Eu cheguei para entrar no brudinho, se era mel, eu disse que não era não Rapaz Aí, toma, toma Toma Rapaz Ei Erra, peraí 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 Erra Tomara que pega também, para matar Tomara que pega Ah, covarde Só quem se torou foi pra dançaria E se eu não banhar nada, vocês vão ficar de jeito aí Protetorzinho solar Tu não disse que era protetor solar, pô E agora ele passou protetor solar e não se tornei, hein Espertão Quem saiu no sol era ele, não deram não Espertão Agora vai para a praia Vou para a praia agora Tô indo para a praia Fuleiro Ai, rapaz E agora? Tô com o cabelo, velho, todo duro E agora vai fazer o que aí agora? Gostou, Fran, Fran? Agora Vai fazer o que aí agora? Rapaz, tu vai me pagar Não vai banhar não Olha o cabelinho dele Olha o cabelinho dele Agora tá ligando Lamentando o cabelinho dele E aí, rapaz Para de ficar mais daí, rapaz Fuleiro Ai, só Fiquei em pelo menos, segura na rica agora mesmo Ai, tô de casa mais Aí, rapaz Tchau 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 Tchau